Em Montes Claros temos um problema sério. A linha férrea da Veli corta a cidade ao meio. São aproximadamente 10 quilômetros para uma cidade de 417 mil habitantes. São vários bairros com problema. As passagens de linha são poucas em alguns bairros. Isso ocasiona muitos transtornos para todos. Na parte sul, por exemplo, temos seis travessias como vocês podem ver no mapa. Tem a travessia da Ponte Preta, da Igreja de São Judas, do bairro Antônio Pimenta, do Santo Inácio, da Vila Telma 1, da Vila Telma 2. Na parte mais central, o problema é muito grave, pois está muito próximo do centro da cidade. São duas travessias apenas. Boa parte da cidade fica praticamente morta, pois não há trânsito. Apesar de ser muito complicado e ter as saídas, nós temos os viadutos, que são as travessias do bairro Roxo Verde e localizado ali no Vila Efor. O trânsito é de apenas um veículo por vez nesses viadutos. O viaduto do Roxo Verde, por exemplo, é mais grave o problema porque ele tem a questão da altura. Alguns caminhões não passam. Vários já ficaram presos no viaduto, ocasionando muitos problemas. Imaginem então vocês uma fila enorme de carros passando apenas um ponto. O viaduto do Roxo Verde é um corredor para ambulâncias, carro de bombeiros e é muito comum lá as filas e engarrafamentos. Os acidentes e as chuvas colocam a situação ainda mais complicada. Mas muito bem, diversos prefeitos, vereadores, deputados, enfim, vários agentes públicos já fizeram inúmeras promessas de construir uma passagem no bairro de Lourdes. Apenas promessas. Esta passagem fica no final da rua Ângelo de Quadros. Neste mapa, com a linha amarela, mostramos uma linha reta que vai do supermercado Britas, no centro da cidade, passando pelo Shopping Popular, pelo bairro São José, em frente ao campo do Ateneu. Passaria então pela travessia, o bairro de Lourdes, a Vila Ipiranga, o Monte Carmelo, o Carmelo, o bairro Independência e chegaria ao Anel Rodoviário e ao bairro Augusto da Cota. Chegaria, né? Porque a travessia não existe no bairro de Lourdes. Se existisse, ajudaria muito a desafogar o trânsito dos dois viados. Conclusão. Essas promessas já fazem mais de 40 anos e ninguém consegue fazer nada. Nesta travessia, onde teria uma travessia, o lugar é onde o mato cresce, o lixo aumenta, proliferam os ratos e outros animais. E ali temos o isolamento e a escuridão que proporciona medo e a facilidade para os bandidos assaltarem naquele lugar. A VLI, que é controladora da rede ferroviária, e a VLI, que é controlada pela Vale e pela Brookfield, uma empresa canadense, se mostra muito forte nessa história. Sempre que os moradores do bairro de Lourdes, São José, se mobilizam para discutir o assunto, ela aparece, faz uma graça e acaba o assunto. Os vereadores vão embora, prefeitos vão embora, deputados vão embora, ninguém faz nada. Então, a partir desse vídeo, nós estamos propondo, mais uma vez, que alguém faça alguma coisa. Esperamos que alguém mais forte que a VLI possa mudar esta situação. Os moradores já fizeram várias reuniões, várias, várias reuniões. E aí, aparecem as promessas, as promessas, os projetos. Esperamos que isso conclua o mais breve possível. Passe para frente, compartilhe esse áudio, vídeo, para todos os seus amigos, para que eles compreendam o nosso problema. Só para esclarecer, é o seguinte, a VLI não transporta passageiros na região, nenhum passageiro, só mercadorias. E a segunda coisa que a gente precisa alertar é o seguinte, esses trens que circulam aqui na região, normalmente é uma vez por dia e de madrugada. Então, acho que não faz nenhum sentido a cidade ficar refém de uma situação dessas. Então, vamos lá. Então, vamos lá.